Música Música Pessoal, daqui a pouquinho vocês vão curtir. Menina, gostaria de saber se você está ansiosa ou não é? Não, não é. Música 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 Vamos lá. Oce e foco Todas as meninas bonitas Já fizeram uma família E agora vamos que vamos Vamos, gente Tá comendo agora Jura aí Tá muito ansiosa? Não Ela que veio pra onde? Tá com a linha Tá com a linha É muito nervosa Oi, a banhinha é ex-fumada A minha 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 banhinha é ex-fumada É isso aí, tem um pouco bonito lá fora Pra vocês verem, gente Muito fome, bonito e gostoso Agora! Oi, gente Vamos comer agora de fome Tá mais de fome Tá mais de fome É ótimo É ótimo É a minha, a minha, a minha, a minha, a sua vozinha É cansar? Demais Ai, meu amor Tô esperando que eu não vou ficar feliz de novo Vai sim, vai sim Vamos todo mundo Só que tá sem Vamos que pés Só que pés Vamos lá Vamos lá Boa sorte Pra todas Tá nervosa, amiga? Vou Um pouquinho Um pouquinho É Vai dar de um pouquinho Só que pés Muito sorriso E vamos Beijo Boa sorte Aqui também com mais uma candidata Tá nervosa Muito, muito Fala a cidade que você veio Eu sou de Holambra Ela vem e me apresenta as casas Boa Ela é a Thalinha Boa sorte na paparela Boa sorte Ela já veio e eu Lida na areia Agora estamos Pela Acelerei a traçada e saí cortando estrada Fui pra festa de peão Fui ver minha namorada Minha linda, minha amada Dona do meu coração Eu cheguei todo animado Mas quando olhei pro lado Quase que perco a razão Tinha um cara embocado Gostaria de lembrar também Da campanha do câncer Onde eu estive tratamento Fazer hoje menos de um mês Que eu tive alta Da quimioterapia E agradeço a Deus por isso Por estar aqui Organizando esse evento Que é uma das coisas que eu amo fazer Estou vendo alunas Minhas Estão sentadinhas Minha luna E agradeço a todos Mesmo de coração Ao Daniel Pela oportunidade Daniel foi uma das pessoas Que sempre que eu estive doente Esteve do meu lado Com a Albóia também Nós somos uma equipe Lembrando, senhores jurados Que quando eu estou ouvindo Ninguém aqui Tem amizade com as meninas Que serão votos abertos Então Tem a foto das meninas Está na sequência da entrada Vocês só vão julgar A hora que elas estiverem Todas juntas Então vocês vão escolher A candidata pelo nome Está aí A foto das meninas E o nome Tá? Então não vai ter contagem de voto Não tem demoral O elemento E também Tem que esclarecer Então muito obrigada Que Deus abençoe a todos Uma satisfação muito grande Estar dividindo esse espaço Com o nosso companheiro Vamos chegando pra cá Quem sabe um dia após Um dia após outro A gente vai se encontrando Aí na nossa história E na vida Certinho? Que Deus te abençoe Meu irmão Com o companheiro Que temos aí Prazer grande Estar contigo Meu irmão A lua vara é arrojada Do meu coração Só quem está feliz Batindo o pé A bonita da mulher Que vem brisando E colorindo E perfumando A noite de sábado Galera Tchooi KKVC É o companheiro Daniel San Viajando para todo o Brasil E na Santini Fazendo esse evento Esse espetáculo Esse povo arrojado Pra quem me conhece É o Henrique Chou Da cidade de Abaré Viar com as emoções Do rodeio Fazendo as gimeteiras Domadas em touros Em cavalo E também Representante artista Da Lorena e Rafaela Da dupla César e Paulinho No Mike Lian Empresário O cheiro da fronteira Fazendo o sensacional Dos melhores E da Bairro das bailanjas Pra várias regiões de São Paulo Melo Melofor Passarelli Borbas Bar Bruna Silvestre Óticas Delice Agradecendo Aquaville Hotel Aonde todas as meninas Ganharam Também Borbas Eventos E o Leandro Da trilha Agradecendo O Leandro E família É isso aí Certo gente E vamos Agradecer O cantor Daniel San E a proteção Anu Lembrando aos senhores jurados Que os quesitos Ações julgados Serão Beleza facial Simpatia E desvirtura Certo As candidatas Foram votadas Pela página Do cantor Daniel Onde As mais curtidas Já saem Com 10 Pontos As notas Serão faladas Lembrando Que as Missipatias Serão votadas Pelas próprias Candidatas Não é fácil não Gente É isso aí E já Agradecemos A todos Que aqui estão Presentes E a todas As candidatas Vamos desejando Boa sorte E agora A professora Que ministrou As aulas De Pasarelas E as meninas Luciana Sant Tinho A salva E palmas Gente Sensacional E a paz A paz A paz Ela gostou De calma Mãe Quando a chanta Cinturão Eu joguei O meu laço E dou uma praça Em seu coração Ela gostou de calma Mãe E o seu Teu Mãe E juntamente Com Luciana Santini Será com nossos Abraços Retornando à Passarela O nosso Padrinho Das Candidatas Daniel Elson A paz A paz A paz E o meu laço Minha menina Minha amada Dona Coração Eu chego Eu chego A paz A ventrinal da Passarela Caminhada Pelo astro Daniel Sã Fafaela Medeiros Está representando A saída Bem Minha vida, minha mata, toda do meu coração Eu cheguei todo animado, mas quando olhei pro ar, quase que perco a razão Tinha o cara encontrado, me sentindo empenhado em roubar minha paixão Ela é bastante calmo, vai, quando acertar se forão Eu cheguei o meu braço e vou um abraço, eu ganhei seu coração Acompanhando pelo Arthur Danielson novamente, Ketlin chegando pra lá Uma salva de palmas, gente, calor humano Acelerei a traçada e saí morta na estrada, com a festa de verão Fui ter minha namorada, minha linda, minha mata, toda do meu coração Eu cheguei todo animado, mas quando olhei pro ar, quase que perco a razão Tinha o cara encontrado, me sentindo empenhado em roubar minha paixão Ela é bastante calmo, vai, quando acertar se forão Paranha Coutro 2018, entrando e comportando as candidatas Chamando Ana Garovini Vem adentrando também a Daiane Juntamente vem a Eloína Jociele Larissa Natália Thaís Thalia E Paula Certinho Salva de palmas, gente Eu sou o prefeito, eu sou o musical, o som de Danielson Se apresentando por aí, eu, as candidatas Colocando frente a frente com o jurado Responsabilidade grande é do jurado, DJ Calvoi O MMC Café O MMC O MMC O C C Tinha um cara enfocado, sentindo empenhado e roubar minha paz Ela é vontade de cá, oh boy, quanto a chefe é cinturão Eu chotei o meu laço e como a dação e seu coração Ela é vontade de cá, oh boy, e seu cowboy sou eu Eu afiro, desista, por favor, não insista, você me escolheu Tiago, o seu nome é passear, vamos chamar então Ana Carolina Barroso Com todo chato e elegância, será que vocês vamos aplaudir? Ela é vontade de cá, oh boy, quanto a chefe é cinturão Eu joelho do meu laço e como a dação e seu coração Ela é vontade de cá, oh boy, e seu cowboy sou eu Eu amigo, desista, por favor, não insista, a moça me escolheu Seu Roby é moda? Ela é... Daiane! Ela é vontade de cá, oh boy, quanto a chefe é cinturão Eu joguei o meu laço e como a dação e seu coração Ela é vontade de cá, oh boy, e seu cowboy sou eu Meu amigo, desista, por favor, não insista, a moça me está, moça me escolheu Ela é vontade de cá, oh boy, quanto a chefe é cinturão Eu joguei o meu laço e como a dação e seu coração Ela é vontade de cá, oh boy, quanto a chefe é cinturão Seu Roby é fotografado, candidata Eloína São Jonas O Claw, desista, por favor, não insista, a moça me escolheu É vontade de cá, oh boy, quanto a chefe é cinturão Eu joguei o meu laço e como a dação e sem coração Ela gosta de chão, boy, e o seu nome sou eu, meu amigo, desista, por favor, não insista, moça, me escolhe. Acelerei a passada e saí cortando estrada, fiz uma festa de milhão. Foi ter minha namorada, minha linda, minha amada, tornando o meu coração. A preferida, além de Danielson, é Luan e Lucas. Seu nome é dançar, idade, 29 anos. A candidata é Joceline. Acelerei a passada e saí cortando estrada, Tanta festa, muita. Foi ter minha namorada, minha linda, minha amada, tornando o meu coração. Eu cheguei todo animado, mas quando murei pro lado quase que perco a razão. Tinha um cara enfocado, me sentindo empenhado, roubar minha paixão. Ela gosta de chão, boy, e o seu nome sou eu, meu amigo, desista, por favor, não insista, moça, me escolhe. Acelerei a dança, cantor preferido, além de Danielson, PPA. A idade dela, 18 anos, na nossa passarela, Larissa. Acelerei a dança, cantor preferido, além de Danielson, é Luan e Lucas. Acelerei a dança, cantor preferido, além de Danielson, é Luan e Lucas. Acelerei a dança, e o nome dela é Atalha. Acelerei a dança, cantor preferido, além de Danielson, PPA. Time ofilitina, cantor preferido, além de Danielson, é Luan e Lucas. É Luan e Lucas, cantor preferido, além de Danielson, é Luan e Lucas. A Vasco, cantor preferido, além de Danielson, é Luan e Paulo, por favor, não insista,inka. Seu Roby é tirar fotos, chamamos ela com idade. Em idade de 21 anos, a candidata Thaís. Eu joguei o meu braço e com um abraço eu ganhei seu coração. Ela gosta de cowboy e seu cowboy sou eu. Seu Roby é desfilar, cantor preferido além da dação. Lua Santana, ela é a Thalia. Acelerei a traçada e saí cortando estrada, voltando até o peão. Com a enfermeira namorada, minha linda, minha amada, tornando o meu coração. Eu cheguei todo animado, mas quando olhei pro lado, quase que perco a razão. Tinha um cara embocado, insistindo, empenhado em roubar minha paixão. Ela gosta de calma, quando a canta se tu não. Eu joguei o meu braço e com um abraço eu ganhei seu coração. Ela gosta de calma, quando a canta se tu não. Acelerei a traçada e saí cortando estrada, voltando até o peão. Acelerei a traçada e saí cortando estrada, voltando até o peão. Com a enfermeira namorada, minha linda, minha amada, tornando o meu coração. Música Olha, Carolinha Estamos chegando Gente, vamos incentivar com mais a pausa Não é fácil de ativar não, gente Isso aí, sempre eu falo, gente O pagamento melhor que tem para um artista Principalmente quando começa É o... Dá... Música 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 Concordando com o meu marido ali, Elohim. Larissa. Eu já dei o meu laço e com um abraço eu creio em seu coração. O meu voto vai para Larissa também. O meu voto vai para Larissa. O meu voto vai para Larissa. Um passinho juntamente com o João e com as vencedoras. E agora não Então vamos pedir então Aos jurados Que vão coroar com a faixa Colocar, revestir com a faixa A todas As participantes Certo? Para que elas possam ser Como eu disse no começo gente Todas são Rainhas Princesas Tudo de bom porque não é fácil Estar aí Desfilando, enfrentando O povo E se colocando aí Numa passarela Desfilar é difícil demais Certo gente? Então, mais uma vez gente Passou uma palma A todas as participantes Eu cheguei com o patulado Mas quando eu recular Quase que perdo a ação Tinha um cara Enfocado Assistindo É isso aí pessoal E não podemos deixar de agradecer A todos os patrocinadores Pessoal que vem colaborando Desde já agradecendo a presteza De cada um de vocês E vamos agradecendo Enquanto passam ali as faixas Os patrocinadores Agradecemos portanto Chiquinho Madura Submercado Saladão Jaiminho Autoelétrico Autoescola Lotus Casa de Carnes Novilha de Prata Do Marguinhos Bar do Baiano Bravancia Agradecemos também Nelof Passarelli Corvas Bar Bruna Silvestre Óticas Delice Vamos agradecer O Aquaville Hotel Aonde Eu cheguei Toda no mar Mas quando eu Lergo a água Passa Meu coração De cara Enfocado Assistindo Apenhado 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 É a vontade De cara Alvói Bota Seu pé Segurão Eu cheguei O meu lado Paz 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL